Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online, de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Bom, senhores, no vídeo de hoje nós vamos continuar a leitura do livro Anotações de Teoria Geral do Processo pelo tópico Intervenção do artigo 1698 do Código Civil de 2002. Só relembrando, para situar, nós estamos a analisar o tópico Intervenção de Terceiro. Nós vimos as modalidades interventivas previstas tipicamente no CPC de 2015, falamos da assistência, denunciação, chamamento, o IDPJ, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e o homem com o escuro. No vídeo anterior, nós falamos sobre as intervenções decorrentes do contrato de seguro. E no vídeo de hoje, está na tela aí para os senhores, falaremos da intervenção baseada, lastreada, decorrente do artigo 1698, do Código Civil de 2002, vamos a ela. O artigo 1698 do Código Civil de 2002 afirma que, na hipótese de um parente que deve alimentos não estar em condições de suportá-los totalmente, poderão ser chamados a concorrer os de grau imediato, por meio de outra ação de alimentos, ou em sendo intentada apenas uma ação contra uma das pessoas obrigadas, poderão as demais ser chamadas a integrar a linde. Em virtude de tal disposição nitidamente processual, inserida no Código Civil, trata-se de uma norma heterotópica, o tema desperta bastante controvérsia doutrinária. Infelizmente, faltou técnica ao legislador. Isso é uma norma muito controversa, muito controvertida, em sede doutrinária, é uma norma de difícil interpretação. Um fato é incontroverso. O legislador somente pensou no resultado, literalmente não se importando com os meios. Daí se falar que faltou técnica ao legislador. O alimentado não pode realmente ficar desamparado, não importa sob qual modalidade de intervenção de terceiros. O propósito é legítimo, inegadamente. Porém, repita-se, necessita-se de mais apego à técnica. De igual modo, o afã de proteger o idoso foi tão grande que, novamente, somente pensou-se nos efeitos, prevendo no artigo 12 da lei 10.741 de 2003, que é o Estatuto do Idoso, que a obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. e, novamente, entende-se a intenção do legislador, proteger o idoso, pois a obrigação solidária daria mais garantias a ele. Porém, novamente, pensou-se no efeito, no resultado, na parte final, no ponto de chegada, sem se cogitar dos meios. Não podemos deixar de consignar que a expressão chamar a lide, excerta no artigo 1698 do Código Civil de dos Meios Dãs, foge ao conceito karnelutiano de um conflito de interesses qualificados por uma pretensão degenerada, referindo-se a processo. Está aqui, centrado, não na expressão como um todo, mas, tecnicamente, ao termo lide. chamar a lide não é lide no sentido karnelutiano de conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida degenerada. Bom, próximo tópico. Natureza jurídica da obrigação de alimentar, seja a idoso e a menores. A obrigação legal de alimentos é toda especial. eis que seu adimplemento se relaciona diretamente com a sobrevivência do alimentando, questão de manutenção da própria vida. O sistema dota a prestação alimentar de mecanismos extraordinários de cumprimento, dentre os quais se destacam a possibilidade de prisão civil, está no artigo 5º, inciso 67 da Constituição Federal. Há também previsão do Código de Processo Civil no procedimento da execução do cumprimento da prestação pecuniária de pagar alimentos. É o privilégio constitucional creditório, artigo 100, parágrafo 1º da Constituição Federal, e inúmeras garantias processuais, como a que eu mencionava ainda há pouco. Acompanhando a doutrina civilista, desde a edição do Código Civil de 16, artigo 397, a obrigação alimentar sempre foi entendida como mão solidária, por quanto conjunta e divisível, ou seja, havendo pluralidade de devedores, cada qual deve responder por uma parcela da dívida, na medida de suas possibilidades econômicas. que a referência é doutrinária que corrobora o que foi afirmado ainda há pouco. Aqui está na tela para os senhores para a consulta. Note-se que o raciocínio do Código Civil de 16 foi reproduzido ips literis no artigo 1696 do vigente Código Civil. Assim, na hipótese de coexistirem vários parentes do mesmo grau, obrigados à prestação, não existe solidariedade. Exemplificativamente, um indivíduo de idade avançada, pai de vários filhos, carece de alimentos. não se tratando de obrigação solidária em que qualquer dos co-devedores responde pela dívida toda nos termos do artigo 275 do Código Civil de 2002, cumpre-lhe demandar contra todos os filhos. Não lhe é lícito dirigir a ação contra um deles somente, ainda que esse um deles seja o mais abastado. Na sentença, o juiz rateará entre os lites consortes, que nesse caso será lites consórcio necessário, rateará entre os lites consortes a soma arbitrada de acordo com as possibilidades econômicas de cada um. Se um deles se achar incapacitado financeiramente, será, por certo, exonerado do encargo. Anote-se, ainda, que é divisível a obrigação. Em tais condições, numa ação de alimentos, não pode um réu defender-se com a alegação de que existem outras pessoas igualmente obrigadas e aptas a fornecê-los. Não vai ser possível mostrar, vejam aqui, a citação 393, posição doutrinária do relato. Por isso, por isso que os ascendentes de um mesmo grau são obrigados em conjunto, devendo a ação de alimentos, ser exercida contra todos, contra todos, e a cota parte alimentar fixada de acordo com os recursos dos alimentantes e as necessidades do alimentário, alimentador, ou alimentar. Assim, intentada a ação, o ascendente, pode ser avô, desavô, avó, pode optar, pode opor que não foram chamados a prestar alimentos os outros ascendentes do mesmo grau. E está aí a referência na tela para os senhores, referência doutrinária correlata no mesmo sentido. Dessa vertente, dessa verdade, dessa verdade, resulta que a ação de alimentos deve ser exercida contra todos e a cota alimentar será fixada de acordo com os recursos do alimentante e necessidade do alimentador. Na forma do artigo 1698 do Código Civil de 2002, o demandado poderá chamar ao processo os corresponsáveis da obrigação alimentar, caso não consiga suportar sozinho esse encargo, porque o credor tem o direito de receber a integralidade dos alimentos que deverão ser fixados no processo. Esse é, inclusive, o posicionamento do STJ na tela e a referência já antiga daquela corte, corte da cidadania, referência jurisprudencial para os centros. Na hipótese do idoso, a lei afirma haver solidariedade, é o que consta no artigo 12 da lei 10.741 de 2003, o estatuto do idoso. De modo que o idoso poderia acionar um único prestador entre os elencados nos artigos 1696 e 1697 do Código Civil, mediante uma ação de alimentos, exigindo dele o quanto for imprescindível a sua manutenção, desde que, evidentemente, o eleito disponha de condições para tal, ainda que possa, posteriormente, esse eleito ressarcir-se perante os demais co-obrigados. Nesse caso, arcará o prestador integralmente com a obrigação, vez que se trata de obrigação solidária passiva. A obrigação solidária passiva pode ser conceituada como a relação obrigacional oriunda de lei ou da vontade das partes com multiplicidade de devedores, sendo que cada um responde in totum et totalita pelo cumprimento da prestação, como se fosse um único devedor. Cada devedor está obrigado a prestação na sua integralidade, como se tivesse contraído sozinho o débito. Veja a referência doutrinária de onde se pode extrair uma afirmação correlata congênero na tela para os senhores Carlos Roberto Gonçalves. Talvez a visão do legislador fosse tornar a ação de alimentos para os idosos mais célebres, sem percalços, como intervenção de terceiros, elites, consórcio. Mais uma vez afirma-se, a intenção do legislador pode ter sido boa. Como já defendido em outra passagem, sempre as intervenções terceiro ofenda e a celeridade processual, pois se fosse sempre assim, deveriam ser banidas de nosso ordenamento. O STJ, e aqui está a referência jurisprudencial, RESP 775-565 de São Paulo, o STJ adotou tal posicionamento afirmando ser o estatuto do idoso norma especial em relação ao código civil. Doutrina, nesse ponto, controverte-se na interpretação desse artigo 12 do estatuto do idoso. Temos uma primeira posição doutrinária. Como na ação de alimentos para a criança e o adolescente não foi prevista tal garantia, por ofensa ao princípio da reciprocidade, tal artigo seria inconstitucional. Veja, nesse sentido, referência bibliográfica, referência doutrinária está na tela para os senhores. Uma outra posição doutrinária, a segunda, é, de outro lado, acertadamente, entende-se que tal artigo deveria ser interpretado extensivamente, de modo a alcançar também a previsão do estatuto das crianças e dos adolescentes. A previsão é o posicionamento da Maria Berenice Dias, referência normativa aí na tela para os senhores, referência doutrinária aí na tela para os senhores. E uma terceira posição, cremos que o artigo do estatuto do idoso deve ser interpretado sistematicamente com ordenamento processual, eis que traria a rigor uma aparente serenidade, pois a formação do litis consórcio ou a intervenção de terceiros podem até retardar a marcha processual. Todavia, seria um retardo enorme de um melhor resultado, ideia de efetividade, economia processual. Imaginemos que o idoso eleja o devedor insolvente. Todo o processo restará comprometido em sua efetividade. Assim, a obrigação de alimentos deve continuar sendo interpretada como não solidária, eis que mais favorável tanto ao idoso como à criança e ao adolescente numa visão mais ampla e geral, sistêmica, portanto. Nesse sentido, já se pronunciou o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a referência jurisprudencial na decisão do TJRS na tela aí para os senhores. Próximo item, próximo tópico, natureza jurídica dessa de tal intervenção. Todas essas considerações são relevantes para a análise e contextualização de tal instituto. Vários foram os entendimentos e reflexos doutrinários surgidos a partir do artigo e comento. É simplesmente manual anonimidade. Eu havia adiantado isso. em apertada síntese vejamos as principais linhas de raciocínio. Primeira delas, primeira posição. Seria o caso de um litisconsórcio passivo facultativo ulterior a benefício do credor de alimentos e a seu requerimento. Aqui está a posição doutrinária na tela para os senhores. Uma intervenção litisconsorcial provocada mais uma referência doutrinária na tela ela vai acabar ficando incompleta a referência 403 está na tela agora para os senhores ela vai ficar incompleta eu vou mostrar ela se conclui aqui embaixo olha quem quiser tomar nota referência 403 concluindo aqui embaixo segunda posição afirmou-se já se afirmou ser um litisconsórcio facultativo passivo atípico sui generis a ser formado por iniciativa do réu embora se trate de uma intervenção a benefício do autor atípico sui generis porque em regra compete ao autor a escolha da formação de litisconsórcio então aqui a referência bibliográfica para os senhores mais uma vez ela vai ficar incompleta aqui embaixo olha a citação de número 404 está aqui a referência bibliográfica para os senhores terceira posição terceira linha de raciocínio conjuntou-se em uma modalidade de denunciação da lide já que a prestação de alimentos não seria nem indivisível nem solidária mas sujeita a uma ordem sucessiva de legitimidade e a referência bibliográfica referência doutrinária está na tela aí para os senhores ocorre contudo que na denunciação da lide há o exercício de um direito de regresso o que não existe na ação de alimentos pois não há relação de garantia e aqui mais uma referência doutrinária para rechaçar essa terceira linha de raciocínio uma quarta linha de raciocínio ainda se formou na doutrina ainda aflorando o entendimento de que haveria um chamamento ao processo pois é a intervenção que forma um litisconsórcio incidental ou superveniente entre os vários co-obrigados da mesma relação obrigacional conforme prevê o artigo 130 do CPC a despeito do inciso terceiro do mencionado artigo referir-se a todos os devedores solidários sendo certo que a dívida de alimentos não configura obrigação solidária como já afirmou é no entanto pela incapacidade do devedor de suportar por inteiro obrigação que se torna comum entre os diversos alimentantes que deverão complementar lá a referência doutrinária mais uma referência doutrinária está na tela aí para o senhor os defensores da tese do litisconsórcio por sua vez preferem manter seus posicionamentos afastando o cabimento do chamamento ao processo pela inexistência de solidariedade entre o réu e os chamados a integrar a lide Didier sustentou a existência de um litisconsórcio superveniente cuja formação sequer seria de iniciativa do réu mas do autor da ação alimentícia mais uma referência na tela para o senhor posteriormente em seu curso passou a defender a tese de uma intervenção de terceiros atípica ou sui generis não sendo possível o seu enquadramento em nenhuma das previstas no CPC mais uma referência na tela vale a referência ao comentário sempre sensato de Cássio Scarpinella defendendo defendendo valer mais a pena o desapego a esse ou aquele posicionamento passando a verificar como o processo pode melhor servir ao direito material só isto chamando-se o processo ao processo ou intervindo na qualidade de litisconsorte passivo o que mais importa sobretudo em ação de alimentos é que o alimentando possa se ver satisfeito da maneira mais completa possível o direito material a necessidade de receber alimentos que motivou seu ingresso em juízo está aí a referência doutrinária para os senhores é a vitória da tese da instrumentalidade do processo o professor Cássio Capnella Bueno é da escola polista de direito processual assim como defensor dessa tese da instrumentalidade o professor Cândido Ranjal de Ramal realmente concluindo que a obrigação alimentícia não é solidária fica difícil advogar a tese do chamamento ao processo em verdade para simplificar o processo há um litisconsórcio sucessivo devendo ser formado pelo autor afastando o raciocínio da solidariedade não há de igual modo o direito de regresso em obrigação alimentícia eis que irrepetível não podendo portanto cogitar-se em denunciação da lide bem como não haver entre denunciado e denunciante qualquer relação jurídica de direito material então uma sistematização indiscutivelmente se trata de uma nova modalidade de intervenção de terceiro está aí a referência doutrinária para os senhores na tela nesse sentido indiscutivelmente se trata de uma nova modalidade de intervenção de terceiros nesse sentido urge por uma sistematização alguns pontos merecem uma análise detalhada como a legitimidade da parte do Ministério Público momento para sua realização condição interveniente requisitos para sua realização ampliação subjetiva e objetiva da demanda se ela será intervenção voluntária ou forçada bem como a penalidade da sua utilização temerária tudo isso porque é uma intervenção de terceiros atípicas que foi prevista pelo CODEX pela diploma material e não justamente porque é atípico é um instituto de direito processual prevista pelo direito material e não pelo campo próprio pelo direito processual então é uma norma heterotópica como afirmado anteriormente certo? Bom legitimidade para o seu requerimento requerimento pelo Ministério Público o legislador não esclarece quem pode promover tal intervenção encontramos algum posicionamento a respeito primeiro posicionamento seria possível tanto pelo autor como pelo réu provocar essa intervenção segundo posicionamento somente seria possível pelo demandado e aí sempre colocando na tela a referência doutrinária não preciso toda vez ficar avisando aos senhores basta ficar de olho na tela senão vai ficar extenso o demais o vídeo criando-se não ser admissível tal hipótese eis que se estaria criando uma substituição processual para o demandado aditar a petição inicial do autor incluindo mais um réu além da notória falta de interesse necessidade interesse processual se divide o binômio da adequação necessidade do interesse necessidade por fim admitindo-se sua utilização pelo réu tal intervenção tornasse-á um artifício aí sim protelatório na mãos de réus interessados e não marcar com a obrigação limitícia o STJ sem maiores considerações admite sua realização por parte do demandado quanto a referência jurisprudencial RESP 964-866 de São Paulo temos uma terceira posição que é inclusive majoritária e a posição majoritária majoritariamente somente o autor teria legitimidade em face do interesse utilidade o demandado alegará que existe mais de um parente do mesmo grau e tendo a demanda sido ajuizada em face apenas do demandado este será condenado somente na proporção das suas possibilidades não havendo da sua parte interesse em provocar a intervenção do co-devedor assim o único interessado nessa intervenção seria o autor cria que é que é razoável conferir ao ministério público quando intervir na ação de alimentos de forma obrigatória portanto inciso segundo do artigo 178 do CPC a legitimidade para requerer a inclusão desse terceiro no polo passivo da demanda tendo em vista a sua condição de assistente diferenciado na dicção dos artigos 176 e 177 do Código de Processo Civil combinado com o artigo 201 inciso terceiro da lei 8.069 de 1990 como ser disso dado que o ministério público pode ajuizar a ação de alimentos com muito mais razão poderia realizar tal intervenção esse inclusive foi o fundamento do julgamento do RESP 1.113.590 de Minas Gerais julgamento pela terceira turma do STJ momento e limite para a sua realização seguindo o entendimento de que deve ser realizada pelo autor o prazo para a sua realização seria e aí algumas algumas tese primeiro caso o demandado alegue a existência de co-devedor o autor deverá formular tal pedido no prazo da manifestação sobre a contestação a prática chama de réplica artigos 350 e 351 do CPC que eu não vou conseguir mostrar para os senhores vejam aqui embaixo a citação de número 417 que se refere aqui aquele top caso o autor não requer a citação do co-devedor no prazo da réplica respeitável doutrina afirma não ser admissível sua realização em momento posterior e aí está a referência na tela devendo o alimentando ajuizar outra ação de alimentos em face do outro parente e aí temos a segunda posição usamos discordar de tal entendimento como se trata de uma ampliação subjetiva da demanda com o direcionamento de pretensão a mais um demandado creme ser possível o seu requerimento até o saneamento do processo aplicando-se o artigo 329 inciso segundo do CPC e aí no mesmo sentido posição do professor Fred Didier está na tela aí para os senhores para quem admite sua realização pelo demandado deve ser realizada no prazo da resposta inclusive a posição do STJ frise-se que se dá o mesmo com a revelia do demandado ocorrendo fato superveniente é possível a utilização de tal intervenção frise-se que se dá o mesmo com a revelia do demandado ocorrendo fato superveniente é possível a utilização de tal intervenção situação jurídica do interveniente apesar de muito mal regulamentada tal intervenção de terceiros a semelhança do chamamento ao processo gera um disconsórcio passivo posterior simples mostrando-se extremamente útil a efetividade do processo do alimentante geralmente em condição de hipossuficiência nada impede portanto que o autor proponha a ação de alimentos em face de todos os devedores comuns que estejam no mesmo grau em disconsórcio facultativo simples situação em que a sentença fixará a proporção com que cada um dos obrigados deverá concorrer admite-se ainda a propositura entre devedores em graus diversos como mãe e avó por exemplo formando assim um nitisconsórcio facultativo sucessivo devendo o magistrado verificar inicialmente a obrigação do devedor principal a mãe e não lhe sendo imputado o dever de acar com toda a obrigação deverá ser analisado o pedido subsidiário em nosso exemplo a avó requisitos exige-se para a realização de tal intervenção a conjugação de alguns fatores negativos inicialmente não ter sido formado um nitisconsórcio passivo facultativo desde a inicial portanto em segundo lugar também não ter o parente demandado possibilidade total ou parcial de suprir a necessidade do demandante porque se o parente consegue suprir a necessidade integramente do demandante já está esgotado então a necessidade de se ampliar subjetivamente ampliação subjetiva da demanda requerendo a citação do co-devedor no prazo de manifestação sobre a contestação ou admitindo-se sua realização pelo réu no prazo da resposta se estará ampliando subjetivamente a relação processual devendo o magistrado verificar qual a proporção com que cada um dos co-devedores deverá arcar para os alimentos do autor ampliação objetiva da demanda como tal convocação é feita pelo autor esse está formulando uma nova ação no pedido de alimentos em face de um novo réu porém na mesma relação jurídica processual e material não obstante ser uma inovação objetiva como não diz respeito ao demandador não será necessária a observância do artigo 329 do CPC concorrência do mandado essa intervenção ela é voluntária ou forçada creio que mesmo admitindo se a sua formulação pelo demandado o que descobramos somente seria possível classificar tal intervenção como forçada eis que dificilmente o co-devedor ingressará voluntariamente nos autos da ação de alimentos se o alimentando necessitou ajuizar a ação de alimentos para o estabelecimento de uma condição social naturalmente o co-devedor não terá interesse em ingressar voluntariamente nos autos da ação de alimentos todavia não descartamos a possibilidade de sua ocorrência enfim tal intervenção será naturalmente forçada porém é possível ser voluntária alimentos entre cônjuges alimentos entre parentes interpretando isso o código civil observa-se que o artigo 1694 do código civil prevê os alimentos entre parentes cônjuges e companheiros ocorre contudo que ao prever a indigitada intervenção de terceiros o artigo 1698 somente se refere aos alimentos devido entre parentes não mencionando os alimentos entre cônjuges e companheiros assim somente seria admissível a aplicação do artigo para os casos de alimentos entre parentes e aí posição doutrinária correlata talatela para o utilização temerária como se disso o procedimento da ação de alimentos é simples e expedito então para se admitir que tal modalidade de intervenção seja realizada pelo réu deverá ser consultado o autor para que se evite sua utilização como manobras protelatórias e em isso ocorrendo as sanções processuais devem ser duramente aplicadas na tela a referência do outro tem-se aqui mais um motivo para se defender a sua utilização exclusiva pelo autor para se evitarem artifícios protelatórios por parte do réu bem como a necessidade de se exigir consentimento do réu para se evitar que a relação jurídica se torne complexa com a formação do litis consórcio bom vamos fazer um corte no vídeo por aqui porque o próximo tópico está na tela é a intervenção especial dos entes públicos já é uma outra modalidade de intervenção de terceiros e nós vamos deixar para análise em um outro vídeo por hora é só fiquem todos com Deus até a próxima